Loqueta Music Os melhores lançamentos Sinto o macetão no nosso Glock Joga a raba gostosa no bico da minha Glock Faz um macetinho que eu te deixo forte Antes da treinada me quer por causa do porte Sinto o macetão no nosso Glock 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 Bandida treinada me quer por causa do porte E aí estúdio Gangster Sabe que teu queridinho das piraias né Aqui na favela nós gera daquele jeito Já uma tropa cai pro bairro Tô com a chave do puteiro Desce com as amigas, convoca a siliconada No baile de favela mostra o peito e joga a raba No baile de favela lança o pé aos caras do porte Sinto o macetão no nosso Glock Joga a raba gostosa no bico da minha Glock Sinto o macetão no nosso Glock Sinto o macetão no nosso Glock Sinto o macetão no nosso Glock Joga a raba gostosa no bico da minha Glock Faz um macetinho que eu te deixo forte Antes da treinada me quer por causa do porte Sinto o macetão no nosso Glock 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 Bandido treinada me quer por causa do porte Sinto o macetão no nosso Glock 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 Sinto o macetão no nosso Glock